Música 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 Meu acorde tá meio cheio Muitos vírus, macos de vidros Filmes filmados Falta um outro olho de todos meus dedos Seu um pouquinho de medo Clássicos, amor eterno Foda-se a sua vida, tanto que eu entendo Quando eu tenho perro no tempo Eles mesmos são modos de modos Blap, 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 que joystick Sese suck em my cheek Beat, abaixo o beat Baby, doll de hello kid D-de-deve o cry free D-deve cold in black creed Vete videoclip Clock, gospe, vindo fi Blockchain Underdip Ultra tecnologia Slot shape Undead tipo nemesis Devil cry free D-deve cold in black creed Vete videoclip Clock, gospe, vindo fi Final as baixas cis Cime e visão com o nariz Caboflé no fantasy Bala de titânio Bala de titânio, hell away, hell away Underdip, esquerda-norte, power gunk Danger hunt, literalmente no descubro Dark punch, putinuco, heart more Cor da noite, volta noiva, cova, perda sangue FLOWER! Neiva, ponta, winf, inferno pessoal Conte o oice, morfina, cocaína, com serol Máscara de onis, stealth, rum, rogue, hit, kill Batendo mais forte que 20 gramas de cristal Dark style, junkie, cried, droga da red bull Canefe, ensinador de farnos, encontro corte Tô de chung, fumo, kunk, roda punk Kung fu, night vision da monta Nos te putanos, vi do morto Black Black, Black, Joystick C-C-C-Mai, Chik, Bitch, abaixo, vindo Baby, Dodgy, hello, kid T-t-t-t-v, cry free T-t-v, coaching, mleke, cri Vete videoclip Clock, gospe, vindo fi Obrigado.